As vendas no varejo cresceram quase 5% em janeiro, quando a gente compara com o mesmíssimo período do ano passado. Segundo o índice Cielo do varejo ampliado, o setor registrou o 15º mês seguido de aceleração. Olha só, Matheus Meirelles é quem vai conversar então com a gente sobre isso. Não é assunto de dia dos namorados, não tem a Torre Eiffel, mas tem a beleza das informações da cidade de São Paulo, hein, Matheus Meirelles? Conte-nos tudo, por favor. Bom dia, Elisa, bom dia a todos que nos acompanham no live. Pois é, houve esse crescimento nas vendas do varejo de 4,9% no mês de janeiro, em comparação com o mesmo mês de 2022. Como você bem lembrou, foi o 15º mês seguido de alta, segundo o índice Cielo de varejo ampliado. Em termos nominais, ignorando a inflação, o ICVA registrou alta de 13,8%. A avaliação é que janeiro foi favorecido pelo calendário, já que o ano novo caiu num domingo, fazendo com que o mês tivesse mais um dia útil em comparação com janeiro de 2022, quando o 1º de janeiro foi um sábado e o ano só começou de fato no dia 3 de janeiro. Descontando o efeito do calendário e também da inflação, todos os macro-setores registraram alta. O maior destaque foi o de serviços, alavancado por turismo e transporte. Os sinais são de que ainda há um rescaldo de tudo aquilo que ficou represado durante os momentos de maiores restrições da pandemia de Covid-19 entre 2020, 2021 e 2022. Por isso, esse setor tem puxado bastante o setor de varejos. O segmento de postos de combustíveis foi o que mais contribuiu na alta do setor de bens não duráveis durante esse mês de janeiro. Se nós pegarmos as regiões do país, a maior alta foi na região sul, de 5,1%, seguido pela região sudeste, de 4,2%. Em terceiro lugar, aparece o nordeste, com uma alta de 3,6%, seguido por norte e centro-oeste, ambos com uma alta na venda do varejo de 3,2%. Elisa?